Sete minutos agora, que bom que terminou tudo bem para o trabalhador, né? Voltou pra casa, bandido sabe, né? É risco presumido ir pra cima da polícia. A família da jovem morta com golpes de faca no dia de Natal em Colombo pede por justiça. É dela que nós vamos falar agora. Um crime passional, tá muito claro pra polícia, quem foi que causou tudo isso? Foi o ex-namorado. No dia, ela disse que ia se encontrar com ele, disse que ainda gostava pra família e disse pra mãe, olha, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Mal sabia ela que ele estava esperando. E com o objetivo de fazer o mal, de terminar com a vida dela. Põe no ar. Daí amanhã cedo eu já pego e já mando mensagem pra você assim que ele sair. Este áudio, o Ketrin teria enviado à mãe na noite em que antecede a última separação dela e de Bruno Oliveira, há cerca de um mês. Em outra conversa, ela acredita que tudo vai dar certo. Mas eu vou correr atrás, isso não dá nada. Portanto, que eu tô indo viva pra casa. Nesta outra mensagem, ela pede ajuda à família. Ele gastou todo o crédito, Lázaro. Me chama o Uber aí pra mim, ele vai me avisando. Eu te passo o endereço, chama o Uber aqui. Mesmo amando muito o Bruno, ela não aguentava mais sofrer e queria por um fim no relacionamento. Ontem falei pra ele, me deixe ir embora, eu só quero ir embora. Ele me pegou pelo pescoço, me jogou na cama, eu falei, só me dá o celular, só vou pedir um Uber, eu vou ligar pra minha mãe, eu vou pra casa da minha mãe, é só isso que eu estou pedindo. Eu só quero ir embora, eu não quero mais ficar com você. Ele me destruiu, sabe? Me xingou um monte, foi um monte de coisa. Durante a conversa com os pais de Kathleen, descobrimos que o relacionamento dela com Bruno durou bem mais tempo do que a gente imaginava. Dois anos. Neste período, as brigas eram constantes e as agressões também. Ela saía de casa e ia morar com a mãe. Mas diante da pressão do rapaz, acabava cedendo e reatando o relacionamento. Cansada de tanto sofrer nas mãos de Bruno, a jovem tentou virar a página e resolveu começar o novo relacionamento. Mas ela não conseguia esquecer o ex. E ela sempre falava pra mim, mãe, eu não quero mais, eu não quero ele. Eu não quero ele. Depois da ceia, Kathleen passou o resto da noite com o atual namorado. Só que no dia seguinte, foi direto à casa de Bruno. No sábado, 25, dia do aniversário de Bruno, ele e Kathleen estavam felizes. Almoçaram e foram a este pesquipaque. Foi lá que Bruno viu nas redes sociais que Kathleen estava em um novo relacionamento. Foi aí que ele ficou transtornado. Eles discutiram, discutiram, não chegaram lá e daí ela foi, entrou com nós lá e ele voltou. Na hora da confusão, o avô também acabou ferido nos braços e nas mãos. Kathleen Martins chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Depois de esfaquear várias vezes a jovem, o assassino usa o celular da vítima para ameaçar o atual namorado dela. A mãe da vítima quer que Bruno pague pelo que fez. Eu sofri muito para chegar onde ela chegou, porque eu fui mãe solteira dela. Passei muito e eu não criei ela para ele matar. Eu só quero que ele se entregue. Jamais, né? Não é natural, gente. Não é normal pai e mãe enterrarem filhos. Não é. A gente não pode aceitar isso com normalidade. É bem o que essa mãe falou. Eu não criei filho para ser morto por alguém aí. Agora, fica esse recado, gente. O camarada que é violento em um relacionamento começa com uma ofensa. Da ofensa é um empurrão, de um empurrão é um tapa. E ele sempre vai dizer que vai melhorar. Sempre. Não. Foi culpa sua. Olha o que você fez. Você me fez reagir assim. Ele acaba culpando a mulher. A mulher aceita essa culpa e aí ele dominou. O psicológico e o psiquiátrico da mulher. É um jogo em que ele põe a culpa na mulher, ela se sente aprisionada e não sai nunca mais. E às vezes, nesse não sair, termina em tragédia. Termina dessa forma como nós estamos vendo. Portanto, antes de amar alguém, antes de amar alguém, ame primeiro a você mesmo. Se ame. Porque ao se amar, você não cai nesse tipo de garra. Você não cai nesse tipo de história. Olha, você sabe onde você está, onde você quer ir e onde você vai chegar. E dessa forma você consegue se posicionar e sair dessa. Ele simplesmente disse a ela que ela não tinha mais o direito de absolutamente nada. De seguir a vida, de ter um novo relacionamento, de poder recomeçar. Tente sair o mais rápido possível. E as famílias próximas também, os amigos tentem ajudar, que às vezes a mulher não se reconhece num relacionamento violento. Começa numa ofensa e pode terminar de forma trágica. O rapaz hoje é procurado pela polícia. A família dele mesmo diz que ele matou. Ele é um criminoso procurado pela polícia. E tem que ir pra trás das grades. Lá é o lugar de pagar. E essa mãe perdeu a filha, criou praticamente sozinha a mãe solteira. Tantas histórias a gente vê assim, dessa forma, né? De mães dando tudo sozinhas pra criar os filhos. Todo abraço, todo sentimento que a gente possa ter pela senhora, viu? Porque ninguém consegue entender a sua dor. Só a senhora mesmo. Só a justiça pra diminuir isso. E a justiça dura. A justiça pesada. Sete horas.